Eu sou do Afeganistão, sou paquistano, moro no Estado, na Indonésia, tenho 7 anos de idade, moro em Mangalaquim, moro aqui em Mugualaquia, moro na Turquia, moro na Colômbia. Mel, eu fico muito feliz de nós estarmos juntos todos os dias, onde podemos orar pelas crianças de países que perseguem os cristãos, não é? Através da oração, nós podemos mudar a realidade dessas crianças cristãs, certo, Tchuli? Certíssimo. E qual o país de hoje? Bom, vamos saber primeiro o nome dele para depois a gente poder orar. Vamos conhecer? Toque o painel para escolher uma atividade. Pois não, Sr. Globo. Toque o nome oficial. República Árabe do Egito. Egito. Hum, Sr. Globo Terrestre, conte um pouquinho da história do Egito. Fatos Históricos. Egito. O país possui alguns dos monumentos mais antigos do mundo, como as três grandes pirâmides construídas pelos antigos reis, chamados faraós. Bom, já que você perguntou sobre a geografia, sobre os fatos históricos, eu quero saber de um montão de coisa. Eu sou ligado em geografia. Vamos perguntar? Geografia. Achei. Geografia. Egito está localizado no Nordeste da África. É, em grande parte, um deserto. Hum, mas o mais importante, Tioli, é saber pelo que devemos orar. Claro, e através da cartinha que nós recebemos de uma criança egípcia cristã, nós vamos saber os motivos de oração. Ela escreveu uma cartinha para a gente. Vamos ler? Ela começa a cartinha assim, olha. Sou uma criança egípcia cristã. E como a maioria de nós, temos sofrido uma discriminação e até se tornou normal em nosso dia a dia. Em geral, o grupo de cristãos que pagam alto preço por seguir a Cristo, são aqueles irmãos e irmãs que deixaram o Islã para seguir a Jesus. A maioria da população tornou-se muçulmana e muitos cristãos saíram do país ou foram para cidades maiores. Existem muitas pessoas que se chamam de cristãs, mas em geral não sabem nada sobre Cristo. Os muçulmanos que se convertem sofrem severa perseguição também. Muitos são presos, torturados e até mortos. Orem para que cada dia mais meu país abra as portas para a pregação do Evangelho e que muitos missionários sejam enviados para cá. Quero ver todas as nossas crianças louvando e adorando a Deus. Ouvi dizer que as crianças aí do Brasil podem adorar a Deus livremente e ir à igreja. Que isso possa ser uma realidade no meu país também. Orem por nós. Vamos orar, com certeza. Está pronta, Mel? Sim, agora nós podemos orar. Aí as crianças estão aguardando. Vamos mandar a nossa bandeira do Egito para que você possa impor as mãos pequenininhos e abençoar todas as crianças desse país. Querido Deus, abençoe para que os egípcios cristãos não sofram discriminação. Abençoe para que os que não acreditam em você deixem o islamismo e sigam a ti. Abençoe para que o Egito abra as portas para a pregação do Evangelho e para que muitos missionários sejam enviados para lá. Por favor, em nome de Jesus, amém.